Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Dieter, sou CEO da AAA Inovação. A gente está aqui no Collision, diretamente de Toronto, no Canadá. E eu estou aqui com a Priscila Ferronato. A Priscila que é diretora em pesquisa de experiência B2B na Mastercard. Estou recebendo ela aqui para a gente bater um papo sobre alguns tópicos muito legais. Bom, Priscila, você tem PhD em Human-Computer Interaction, ou seja, a interação humano-computador. E a tua linha de pesquisa está em como calibrar o nível de confiança do ser humano em automação. Hoje, em 2023, como você analisa esse cenário à medida que a automação avança rapidamente e as pessoas podem ficar assustadas com isso? Como você vê? Eu acho que com o chat de PT, a gente vê que está tendo uma maior interação entre os usuários. E isso está desmistificando um pouquinho o que é automação, o que é AI. E isso pode fazer com que as pessoas comecem a confiar cada vez mais no potencial da automação, no potencial da inteligência artificial. E o que eu vejo, e que eu vejo que isso é um ponto que foi muito relevante, e está todo mundo falando muito nas palestras que a gente está assistindo aqui, é como liderança vai fazer, como que as lideranças nas empresas hoje vão fazer para utilizar tanto a automação, mas e como que a gente vai usar isso para criar melhores experiências para os nossos usuários, sejam eles B2B ou B2C. Legal. Então me fala um pouco, qual que é o papel das lideranças, como que elas devem agir frente a esse cenário, principalmente pensando em Customer Experience, que é a sua área. Eu acredito que hoje, quando a gente pensa em Customer Experience, por exemplo, a gente fala um pouco de suporte, e aí a gente começa a ficar pensando, ah, tudo vai ser automatizado, nós vamos, vai ter demissão, e nós vamos trocar por robô, pela máquina. E eu acho que esse é um tipo de conversa que hoje, a gente vê que no começo estava todo mundo meio assustado, ah, vai, não, né, vamos mudar, vai acabar o emprego, vamos tirar o humano. E aí eu vejo que hoje, aqui, numa conferência que nem a hoje aqui, está todo mundo num, um pouquinho mais, ah, o que a gente vai fazer como liderança para trazer inteligência artificial, porque AI a gente já está usando, automação a gente já está usando. A questão é como liderança o que a gente vai fazer para trazer isso para dentro da nossa área de gestão e de atuação. Pensando e falando um pouquinho na área de Customer Experience, na área de experiência do usuário, a gente vê que mesmo que AI, que a inteligência artificial, é na área de tecnologia, são os engenheiros, são os data scientists que vão estar trabalhando com isso, liderança na área de experiência, a gente já tem que começar a pensar na gestão e trazer inteligência artificial para dentro da gestão da experiência. E o que a gente vai fazer e como que a gente vai mudar a parte da experiência trazendo a automação? Esse foi um dos pontos muito fortes que eu vi, e como que a gente vai trazer isso para dentro da nossa gestão? Acredito que outra coisa que foi muito comentada e que é um ponto muito forte também na área de pesquisa é a parte de ética, e a parte de viés, de bias nos algoritmos. A gente tem que pensar como líderes, como que a gente vai fazer para minimizar os viéses e os biases que existem dentro da automação, para fazer trabalhar melhor a área de representatividade, e como que a gente vai pensar, o que a gente vai fazer com o capital humano para fazer com que eles interajam melhor com a automação. Legal demais! A gente está aqui no evento onde tem muita coisa acontecendo, muita palestra, muita gente do mundo todo, muitos palestrantes são referências nas suas áreas, e a gente não consegue assistir tudo. Dentro daquilo que você assistiu hoje, daquilo que você viu, qual que é o principal highlight, qual que é o principal aprendizado, a mensagem que você tira de hoje aqui do Colivion, aqui diretamente do Canadá? Eu vejo que AI é o tópico principal, inteligência artificial é o tópico principal. e muitas das conversas e das palestras que eu presentei hoje foi relacionado a... foi muito positivo a perspectiva e a percepção que as pessoas têm de AI. Então meio que esse medo que a gente tinha da inteligência artificial veio estar reduzindo isso. E tendo a inteligência artificial meio que como um copiloto, né? tudo que vai ajudar para a gente fazer com que as nossas tarefas sejam mais rápidas, que a gente se torne profissionais mais efetivos. E isso a gente vê... Eu acho muito interessante, por exemplo, a gente repensar como que a gente vai criar experiências e criar produtos. Isso é muito interessante em como que a gente vai repensar qual que é o papel, por exemplo, de um designer gráfico, né? A gente foi, por exemplo, assistir uma palestra da Fixcar, que é um software de AI, onde eles fazem toda a parte de design gráfico. Qual que é o papel do designer nesse processo, né? E hoje não é mais só ir lá e desenhar um rótulo, mas sim pensar qual é a tecnologia e criar tecnologia que vai empoderar as pessoas que são criativas para que eles consigam utilizar toda a criatividade que eles têm para poder criar o que eles querem. Então, eu vejo que é muito de usar a inteligência artificial como um copiloto para a gente se tornar mais efetivos, mas também repensar o papel de algumas áreas de atuação. E design é uma delas. Legal. E para a gente finalizar a nossa entrevista, então, pergunta curiosa. Fiquei curioso quando você falava que no teu trabalho hoje você já está usando a inteligência artificial? Tem alguma solução que você usa? Tem alguma coisa que você faz que se automatizou as suas tarefas? Conta um pouco sobre isso. Sim, eu utilizo bastante inteligência artificial. E uma das que eu uso, por exemplo, que é bem simples, mas facilita muito a minha vida, é a transcrição de entrevistas. Eu trabalho com pesquisa, pesquisa qualitativa, e a gente faz muita entrevista de usuário. E uma das cartas de automação que eu utilizo bastante é a transcrição. Eu faço muito tagueamento, crio tag de palavras, faço toda a análise de quais são as palavras que estão sendo mais utilizadas, para eu começar a fazer toda uma análise de todos os dados que eu tenho de inúmeras entrevistas. Então, isso, num processo que me demorava, sei lá, às vezes me demorava horas para eu mesmo ter que transcrever e analisar, isso hoje eu utilizo um software que faz tudo para mim. Legal demais. Priscila, quero te agradecer pelo seu tempo. Obrigado por bater esse papo aqui com a gente, aqui para a AAA. E, gente, continue acompanhando a nossa cobertura, muito legal ter vocês aqui, e a gente se vê!